Em Uberlândia, 438 vans estão credenciadas para fazer o transporte escolar de milhares de alunos da cidade. Porém, estas vans devem passar por uma vistoria até o dia 12 de fevereiro. Ao meu lado, para dar mais detalhes, está o Vanderlei Cardoso, ele que é fiscal do CETRAN. Vanderlei, que itens são avaliados nesta fiscalização? Olha, nós priorizamos todo item que venha comprometer a integridade física dos usuários, né? Freios, o alinhamento do veículo, vazamento generalizado, equipamento de segurança, os cintos, o tacógrafo, enfim. Todo aquele item que venha comprometer a integridade física dos usuários. Quanto tempo que demora esta vistoria? Em torno de 30 minutos. Qual é o procedimento que o motorista deve tomar? Olha, antes de estar vindo aqui a vistoria, o usuário tem que estar com os encaminhamentos. E esse encaminhamento é obtido lá na secretaria. E o que acontece se, por acaso, o motorista não passar por esta verificação? Ele pode ser autuado. Para o veículo não ser autuado, ele tem que estar portando esse selo. Esse selo significa que ele passou pela vistoria e está em condições de uso. E a partir do dia 17 haverá uma fiscalização na rua, uma fiscalização intensa. E aquele que não tiver com esse selo poderá ser autuado. Obrigado, Vanderlei. Para agendar uma vistoria, basta você ligar no 3235 7743 em horário comercial para fazer essa verificação e não correr o risco de ser multado. Obrigado. Obrigado.